É uma realidade. Eu quero trazer uma informação que ontem eu trouxe aqui, que muita gente levou para o lado da brincadeira, mas não é brincadeira não, tá? Deixa eu botar uma foto aí do CT do Vasco, da planta do CT do Vasco. Tem três riscos em vermelho aí. Tem uma rua aqui que vocês estão vendo do lado esquerdo. Essa rua é que dá acesso ao CT do Vasco. Você tem um campo mais próximo dessa rua e um outro campo no fundo. Essas três áreas pintadas em vermelho, aqui do lado esquerdo tem um rio que corre aqui. E hoje eu descobri que nesse rio tem dois jacarés. São apelidados de Geraldos. São os Geraldos. Sim. Nessa área aqui para baixo, onde inclusive nós tivemos recentemente cenas de policiais correndo atrás de traficantes que estavam ali malocados. Depois eles pegaram colchões. Aqui tem manguezal, mangue. Tem jacaré aqui. E do outro lado, lá atrás, também tem jacaré. E nessas três áreas, os alambrados que são feitos para conter, estão todos eles destruídos e puídos. Aqui tem três anos de uso. Toda hora a bola batendo, batendo. Não tem áreas que nem tem mais. E eu falei isso aqui ontem, que o Vasco perdia muitas bolas. Muita gente levou para brincadeira, mas tudo bem, não tem problema nenhum. O Vasco, e hoje eu fui correr atrás dessa informação, o Vasco perde, e só não perde mais bolas de treino, porque tem uma molecada que fica, e volta e meia a gente vai ao CT e vê os moleques em cima do muro. Os moleques correm até o risco de pegar as bolas. E eles vão pegar as bolas e em troca, o pessoal dá quentinha para os moleques. Eles fazem isso por comida, que é uma comunidade carente. Mas o Vasco perde, em média por mês, 20 bolas. de 15 a 20 bolas. Se a gente for botar no papel, cada bola dessa, custa o quê? Mais 900 pratas uma bola dessa? Por aí, né? 800. Vamos colocar 900 por 20. São 18 mil reais por mês que você perde de bola. Não vale mais a pena fazer o alambrado, não, cara? Botar o alambrado para não perder essa grana toda vez? Não era mais simples, né? Não era mais simples? Quanto é que é um alambrado, cara? Quanto é que é um alambrado? Será que é tudo isso? Porque isso é todo mês, gente. É todo mês. Bola bate ali fora, sai, volta e ainda tem o jacarês, porque tem o Sávio, que é o roupeiro lá do Vasco, o figurinha, o figuraço. Coitado, ele fica correndo. Imagina, o Sávio é um jacaré e pega o Sávio. Porra, não dá, cara. Então acontece isso mesmo. É um prejuízo e essas informações eu busquei hoje internamente. Claro, todo mundo meio que com medo de dizer alguma coisa, mas eu fui buscar. São em torno de 20 bolas perdidas por mês. Poderiam ser mais, não fossem os heróis da comunidade, os meninos que ficam lá pegando bola em troca de quentinhas. Olha só, cara, o que eu estou falando aqui. O Vasco, em 2023, tem meninos que pegam bola que vão para o mato em troca de quentinha, cara. Será que eu que sou o chato o Vasco? Ai, Vasco. Dá ajuda aí, cara. Alegria para nós, cara. Pelo amor de Deus. Vocês acham que eu tenho alegria de dar uma notícia dessa? Tenho não, cara. Mas não tenho mesmo. Alegria eu tenho de dar essa notícia aqui. O Vasco abrindo a inscrição para avaliação. Atenção, você que sabe, tem um cara que sempre diz assim, porra, tem um filho de um amigo meu que joga bola para a burra, não tem? E aí E aí